Nesse vídeo você vai conferir um tutorial completo, passo a passo, de como programar lives no YouTube. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, eu sou Camille Voynarski e a minha missão é te ajudar a empreender. E se você quer começar a criar conteúdos para o seu negócio, se inscreva aqui no canal, porque além de conteúdos como o de hoje, aqui você vai receber vários outros vídeos que vão te ajudar no teu crescimento. E eu não quero ficar aqui de enrolação, a gente vai agora para a minha tela aqui no meu computador, onde eu vou te ensinar um passo a passo de como programar a sua live. Vem comigo! Agora aqui na minha tela eu vou te ensinar passo a passo a programar a sua live. Então a primeira coisa é que você tenha um canal no YouTube, então você vai vir aqui em cima em criar e transmitir ao vivo. Clicando em transmitir ao vivo você vai cair nessa página do estúdio do YouTube. Então você não vai criar uma transmissão aqui, você vai em gerenciar e programar transmissão. Aqui o YouTube te dá a opção de programar a sua transmissão usando configurações de outras lives. Então, por exemplo, eu tenho várias outras lives que eu já fiz aqui no meu canal e que eu posso usar caso seja o mesmo tema, a mesma descrição. É uma ideia do YouTube para você não ter que ficar fazendo sempre as mesmas configurações. Como eu quero criar uma live do zero, eu vou em criar uma nova live. Então eu começo a adicionar os detalhes, o título da live. Um link para o empreendedor. Em descrição você escreve um pouco sobre o que é a sua live, quais temas vão ser falados. Também você pode colocar links para o seu site, para outras redes sociais ou até outros materiais para gerar lead para o seu negócio. Aqui você arruma a categoria da sua live. E uma coisa muito importante é adicionar uma miniatura, uma capa para a sua live. Porque enquanto ela não acontece, as pessoas vão entrar no seu link, vão entrar no seu canal. E essa capa tem o objetivo de chamar a atenção das pessoas para elas entrarem no link e definirem o lembrete para a sua live. Isso é muito importante para você já gerar o gatilho da antecipação nas pessoas. Então eu vou adicionar aqui uma capa que eu já tenho pronta. Aí uma coisa muito legal é você saber o tamanho de uma capa de YouTube. Eu uso hoje o Canva para criar as minhas. E ela tem o tamanho de 1280x720 pixels. Então esse é o tamanho correto de uma capa para o YouTube. Se você tiver uma playlist, você já adiciona aqui. E assim você vai terminando as configurações. Uma coisa muito importante também é adicionar tags. Ou seja, palavras-chave que ajudem as pessoas a encontrar a sua live. Então, por exemplo, eu vou fazer uma live para empreendedoras. É muito importante que eu coloque aqui conteúdo sobre empreendedorismo, mulher empreendedora. E por aí vai colocando tags de acordo com o assunto da minha live. Então feita toda essa configuração, e eu trouxe aqui para você as mais importantes, porque as outras já são pré-selecionadas pelo YouTube. Você pode deixar como está mesmo. Você vai para a próxima. Aqui você define se você quer chat ou não. Também você pode limitar quem vai enviar mensagem, se é qualquer pessoa, ou somente os inscritos do seu canal. E então, indo aqui para a próxima, vai ter a página de visibilidade. Que é onde você vai programar a sua transmissão ao vivo. Primeiro, você vai adicionar aqui a privacidade. Esse vídeo é privado apenas para você e pessoas que você deseja que assistam. Ou, por exemplo, se você colocar não listado, qualquer pessoa que tiver o link dessa live vai poder assistir. Ou seja, ela pode ser uma pessoa que não é inscrita no seu canal, mas com o link ela vai ter acesso à sua live. E aqui, muito importante, quando está não listado, essa live não é divulgada pelo YouTube. É como se fosse uma live privada só para quem tem o link. E por fim, temos a opção público, que é para todo mundo assistir a sua live. Inclusive, o YouTube ajuda na divulgação para as pessoas. E vamos então agendar a nossa live. Aqui, basta você escolher o dia que você quer fazer a sua live. Então, por exemplo, eu vou colocar dia 20 e o horário. E então, é só dar o ok. E você já vai cair nessa página onde está programada a sua live. Por fim, eu vou te ensinar a compartilhar. Basta você clicar nessa flecha aqui em cima e pegar o link do vídeo. Mandar para todo mundo que você deseja que assista a sua live. E aí, você gostou do tutorial? Então, deixa aqui o seu like e nos comentários escreva se você conseguiu fazer a sua programação de lives. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal para receber outros conteúdos como esse. E eu vou ficando por aqui. Um super beijo para você. E aí. E aí.